Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estou voltando e hoje trazendo mais um vídeo novo para vocês aí com o DirectX VUCA, já estou devendo há muito tempo. Para quem já conhece, já deu para sacar de cara aí que é o Naruto, Ultimate Ninja Storm 4. É um jogaço, dispensa comentários, esse jogo tem uma mecânica incrível de luta. Assim, como eu não manjo muito da história, eu fico fascinado com cada personagem, cada especial que tem aqui, é muito louco. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês algumas coisas aqui. Alguns golpes, tem muito tempo que eu não jogo. Eu estava jogando. Antes disso, deixa eu só comentar algumas coisinhas. Vocês podem ver a versão do Drive, eu estou utilizando a 3962410, a versão 0.61 do DirectX VUCA no Lutris. E como vocês podem estar vendo ali em cima, está rodando a 30 FPS cravado. Eu estive pesquisando sobre esse jogo, inclusive eu tenho o Ultimate Ninja Storm 3 e ele também roda a 30 FPS até dentro do Windows. Então, eu não sei dizer o que está rolando aí. Eu não vou cavar muito para poder resolver também não, porque para mim não diz respeito, está rodando bem a 30 FPS. Vocês vão ver. Os mais críticos vão dizer que está injogável, mas para mim está jogável. E cada um pode tirar a sua própria conclusão aí a respeito. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma partidinha aqui. Deixa eu fazer uma panela aqui para ver se eu consigo estar jogando aqui, fazendo uns especial. Espera aí, deixa eu pegar os dois naritos aqui. Ah, ele não me deixa pegar outra forma, né? Ah, beleza. Então, vamos pegar aqui o Minato e também o Sazuki. Vou pegar o Sazuki. Beleza, então aqui para jogar comigo. Está Sakura. Essa é a Sakura também de Sonar. Será que eu vou usar bem aqui? No time de Ladies. E vamos colocar um random aqui e vamos ver o que é que cai aqui. Galera, esse jogo, não reparem que eu não sei jogar, tá? Então, eu estou só brincando aqui um pouquinho. Caramba, estou quebrando a minha defesa mesmo. Deixa eu pegar você. Deixa eu pegar você. E aí, cara, o jogo especial aqui. Logite. Eu vou encontrar aqui. Eu vou encontrar aqui. Eu vou encontrar aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou encontrar aqui. Olha, galera, saca só o especial. Para vocês verem o nível que é o especial desse jogo. É fantástico, é fantástico mesmo essa metaneca do jogo. Olha as pelas! Melvinha-se! — Não deixe você atingir! — Deixe-me atirar o time! — Cinquenque, colocá-lo! — Atende à Terry. — Dava, Terry, Rahsen, Churiken! E tem também uma maneira de fazer um golpe combinado aqui com os três personagens, o que tá atingindo aqui, né? Opa, fico, deixa eu dar uma mão aqui. Ah tá, eu peguei aqui. E aí, fica. E aí, fica. E aí, fica. E aí, fica. A victoria foi decidida! Eu já fui pro saco! Deixa eu lutar! Ronda 2, começa! Eu vou lutar! 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 Fique focado! Fique focado! Não! 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 Final! Começa! Fique focado! Fique focado! Fique focado! Esse ataque é muito louco! Tolla na força! Cuidado! Onde que eu pego o salto? Deve ir! Quer sair! Tem dias, deしょ! Deve ir! Sentimento! Deu! Super Oh, vai eu? Nossa, eu tomei na mata Acha? Já. Vai na fússia, foi para o saco. Não, ele está na fússia. Nem dá fússia. Não há nada real. Aqui está! Aqui está o meu Kong todo na cara. Vá! 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 Foi-se! Não está terminado ainda! Eu ainda posso fazer isso! Vá! Vamos fazer mais uma luta aqui, basicamente, com outro time. Vou pegar esse Naruto aqui que eu achei legal pra caralho. O Rock Lee. E quem mais? Cadê? Eu não conheço personagem nenhum, então eu fico só perdido nesses basicão mesmo. Vou pegar a Sakura. Ah, deixa eu ver então. Vou pegar esse aqui. Kakashi. Vamos pegar um aleatório aqui. Vamos pegar esse aqui. Aleatório. Galera, que pena que eu não consegui botar esse jogo rodando 60 FPS, viu? Que pena. Olha só os pontos. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Eu vou pegar uma lata logo cedo. Vou pegar uma lata logo para o Campo por 20 FPS. Rescite! Tudo, seu inferno, pensa... Relax, mas ele não perdeu teu! Seguir aqui! Ela ia chegar, mix jater! Diga! Diga! E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que pode ser uma espalha. Peguei-me. Boa sorte. Eu estou pronto para correr. Eu acho que pode ser uma espalha. É hora de alcançar o resultado. Vá pé! Vamos! Tiro na hora! Veja. Veja. Veja que ele está a perder. Veja. 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 Vamos pôr! Pronto! Pronto! Isso é tudo! Ok, vamos pegar! Pronto! 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 O victor foi decidido! Ronda 2! Pronto! 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 Noobtrinando! Pronto! 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 Passe aí! Aqui eu venho! predio! Pronto! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Não, eu tomei na lata! Aqui eu venho! Aqui eu venho! Você está morto! Vamos! Vamos! Puta que tem nome de chato! Não! Vai estar escondendo isso! Não! Não! Vamos! Não! Pensar-me como uma pedra! Nele ae! Ih! Essa é uma boa manha até aí filho! Eu vou sair de aqui, alguém. Isso é bem fácil! Nao! Eu não sei de qual é que é. Não sei desse Burano! Ae! Oh! E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu não consigo transformar com a minha rapuda de novo. Foi. Não, ainda? Foi. Aí toda vez que dá um finalzinho aí, quando você dá um especial, ele conta uma historinha, como se fosse lá no Dragon Ball dramático, o final dramático, né? Que rola sempre um filmezinho. Bom, galera, então é isso aí, tá? Ficou meio maçante aí que eu tenho tão tempo que eu não jogo aí, então ficou meio entediante os combos aí, ficou fraco aí, mas não deu pra fazer uma partida legal ou não. Mas é isso aí, era só mostrar que tá rodando mesmo e rodando bem pra vocês verem, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.